Tudo Começou Na pequena São Geraldo, nasceu mais um dos imortais E aos 18 no Rio, foi ser campeão pra nunca mais parar E aos 18 no Rio, foi ser campeão pra nunca mais parar FLECHA NEGRA Ponteiro pelhador Treze anos de grêmio, artilheiro tricolor Foi campeão do mundo da Libertadores sendo colhador Foi campeão do mundo da Libertadores sendo colhador FLECHA NEGRA Foi campeão do mundo da Libertadores sendo colhador Foi campeão do mundo da Libertadores sendo colhador FLECHA NEGRA